Aparentemente bagunçada, tá toda organizadinha, porque tem um monte de coisa aqui que eu vou usar hoje na nossa aula. Tá aqui o livro Quintessência, que tem uma página que eu tava separando. Agora, pouco antes de começar a aula, antes da gente entrar online, eu tava já separando essa página pra comentar com você. E parabéns, eu não posso deixar de falar isso. E parabéns, porque você chegou na quarta aula. Muitas pessoas, elas começam alguma coisa e logo elas desistem. Márcio, aumenta pra mim que o ar-condicionado, ó, que tá desligado. Você que desligou? Não. Ah, é, liga aqui pra mim que eu tô com calor hoje, porque tem um monte de coisa pra falar. Sabe por quê? Hoje é a quarta aula. Hoje eu vou revelar aqui, ó, quarto segredo. Gente, ó, o tamanho dessa caixa hoje. Hoje o segredo é uma bomba, hein? Hã? Você já sabe do segredo, ó, tá aqui. Esse é o quarto segredo. Ontem foi um segredo bem legal também. Qual foi o segredo de ontem? Coloca aí no chat, deixa eu ver quem prestou atenção na aula. Qual foi o segredo ontem? Que mexeu com você, mexeu com tanta gente. Segunda-feira foi rejeição, depois foi não merecimento. E ontem, hein? Quem vai ser o primeiro aí a colocar que foi o sentimento de ontem? Sabe por quê? Nós estamos numa constante evolução de aprendizado. Então, veja, a gente estudou aqui tudo relacionado à lei da atração. Tem muita coisa pra falar ainda. A gente estudou sentimentos. Então, vocês viram que eu fui explicando a parte de lei da atração, a parte de sentimentos, a parte que nos atrapalha, que nos bloqueia. Fui caminhando junto com você. Então, tudo tem uma evolução. Mas, algumas pessoas, elas desistem no meio do caminho. Você sabe que isso também é um sinal que a gente manda pro universo. Porque, todas as vezes que você promete alguma coisa pra sua mente e você não conclui, a tua mente entende quando você vai dizer de novo que vai fazer alguma coisa. Atualmente diz assim. Vai nada. Porque, veja só, você diz que vai começar a academia, você vai uma, duas vezes, desiste. Você vai começar o inglês, vai uma, duas vezes, desiste. Você diz que vai começar um curso novo, desiste. Vai, eu vou ler um livro novo. Vou ler o primeiro capítulo e larga pra lá. Então, a tua mente, ela acostumou que todas as vezes que você fala que vai fazer alguma coisa, você não cumpre. Tu atualmente sabe que você tá se sabotando, se auto-sabotando, e você tá mentindo pra você mesmo. E aí, todas as vezes que você diz assim. Olha, eu vou fazer, eu vou abrir um negócio. A mente... Aí você tá assim, a mente consciente, dizendo, vai lá, vai fazer. E a mente subconsciente tá dizendo assim, não vai nada. Daqui a pouco ele desiste. Por isso que agora você vai dar um giro na tua vida, porque você vai acostumar a gente que você, além de fazer, além de cumprir, você também é um fazedor de coisas, né? De vitórias. Porque quando a gente decide fazer alguma coisa na nossa vida, nós já somos vitoriosos. Já estamos nesse time do lado de cá. Nós já somos quinta essência. A gente já tá naquela pessoa que tá na lei da atração acelerada. Primeiro que você já se tornou consciente dos seus pensamentos e tudo aquilo que você tem pra aprender, né? Então o pessoal tá comentando ainda. Foi o medo! Medo! Ai, que medo! Meu Deus! Então foi ontem o sentimento de medo. E hoje o quarto segredo tá aqui. E também tem um presente aqui pra vocês, que eu vou abrir daqui a pouquinho. E vou contar qual é o presente que tá dentro dessa caixa secreta, dessa caixa surpresa que tá aqui nas minhas mãos. Daqui a pouco então tem essas duas coisas pra gente revelar. Tem o quarto segredo. Gente, já estamos na quarta aula, quarto segredo. E hoje eu vou contar também o que tem aqui dentro que você vai ganhar. E como eu prometi, hoje eu vou abrir as inscrições pro curso Quinta Essência. Então fica comigo que daqui a pouquinho eu tenho algumas coisas ainda pra te explicar. E daqui a pouco eu abro as inscrições, aviso você. E aviso todo mundo que tá aqui também. Porque muita gente já tá me escrevendo, perguntando como é que faz pra entrar no curso, como é que faz pra estar comigo, de alguma maneira, né? Então pra ter o William Sancho como mentor. Você sabe que mentor é muito diferente de mestre. Muitas pessoas se colocam como mestres, né? Então diz assim, eu sou o mestre. Quando você vê um homem que se põe como mestre, nem Jesus dizia que ele era mestre, né? E então, quando você vê que tem uma pessoa que se põe como mestre, ela já tá se distanciando de você. Porque ela se colocou num patamar muito grande. E nesse patamar, ela se coloca como melhor que você. Quando a gente tem um mentor, mentor é aquele que pega nas suas mãos e vai caminhando com você na direção de uma vida nova. Na direção de você conseguir atingir os seus sonhos. Então o mentor é uma pessoa que passou por aquilo, aprendeu como é que faz e agora compartilha com você. Essa é a parte mais inteligente das coisas. Se a gente não se der conta disso, se a gente não olhar pra isso, a gente corre o risco de ficar sempre do mesmo jeito. Aí você fica babando o ovo de quem falou que é mestre, que é mestre, você fica aplaudindo, é mestre, que às vezes fala um monte de teoria, coisas que nem ele passou por aquilo. Eu prefiro ter mentores. Então na minha vida, eu tenho muitos mentores. Alguns me ajudaram muito a sair do fundo do poço em situações que eu estava muito complicado financeiramente, eu não conhecia a lei da atração, eu não tinha esse mindset. Mindset em inglês significa padrão, padrão mental. Então esse mindset meu era horrível, era de pobreza. Então eu só trazia, só cocriava a pobreza na minha vida. E mais assim eu ficava. Então eu quero que você entenda que nós não vamos mais trazer isso pra nossa vida, porque a partir de agora nós estamos juntos. Eu já passei pela escassez, consegui vencer isso, consegui me tornar o primeiro milionário da família, e agora estou aqui ajudando milhares de pessoas. Só de alunos online, hoje eu não falei que eu vou abrir a inscrição pro curso Quinta e Ciência, só de alunos nós temos mais de 50 mil alunos. Olha a credibilidade que a gente tem de pessoas que fazem os cursos do William Sanchez e mudam a vida delas. Então ao longo dessa semana, muitas coisas boas já aconteceram pra você. Porque você é Quinta e Ciência, você mudou a sua vibração, mudou a sua frequência. até de você. Até o fato de você falar assim, peraí, como é que eu tô pensando? Como é que eu faço pra mudar? Como é que eu vou no tal lugar? Como é que eu faço tal coisa? Só de você fazer isso, você já tá fazendo o quê? Mudando a sua frequência. Melhorando a tua maneira de ser e de agir. Então nessas horas, é que a gente já tá agindo de uma maneira próspera e abundante, porque eu estou no comando da minha mente. Tem uma frase que diz assim, tudo que você quer, já existe no mundo e encontrará um jeito de chegar até você. Tudo que nós queremos, desejamos, já existe no mundo e vai encontrar uma maneira de chegar até nós. Essa frase é uma frase poderosa. Eu carrego ela pra minha vida porque eu sempre pensava assim, puxa, tudo já tem no mundo, a riqueza já tem no mundo, tem pessoas que já acessaram essa abundância. Como elas vivem? Como elas estudam? Como elas pensam? Como elas vestem? E quando eu vinha pra São Paulo, fazer faculdade aqui, eu sou do interior de São Paulo, já te contei isso, e já há mais de 22 anos. E eu vivia uma escassez terrível, trabalhava pra pagar faculdade, vinha pra faculdade muitas vezes com a meia furada, sem dinheiro pro lanche. E eu comecei a questionar há mais de 20 anos, como que as pessoas prósperas, eu tenho 40 hoje, como que as pessoas prósperas viviam. Então, lá com 20 anos, com 19 e tal, eu queria saber como era isso. E olha, gente, inconscientemente, porque eu ainda não tinha descoberto a lei da atração na minha vida, porque eu digo que se hoje eu encontrasse um curso como esse que ensina a lei da atração e ainda a lei da atração acelerada, eu pagaria, com os olhos fechados, pelo menos 5 mil reais nesse curso, porque eles aceleram a vida das pessoas em mais de 10 anos. E isso há 20 e tantos anos, eu vinha pra São Paulo, então eu pegava o trem, o metrô, e eu queria ir pra um shopping, que era um shopping, assim, que eu achava muito chique na época, né? E eu chegava lá no shopping, a pé, e eu sentava num café e tinha só o dinheiro do cafezinho, aquela bolachinha que vinha junto com o café, imagina isso há mais de 20 anos. E eu sentava, ficava tomando aquele café pelo menos 30 minutos, e às vezes a menina vinha lá, mais alguma coisa? Não, não, só esse café aqui, tá bom. Tô esperando um amigo, mentira, tô esperando ninguém. Mas eu queria ficar observando as pessoas. E era um café muito caro, eram pessoas muito ricas que iam naquele lugar, mas eu queria ver como elas viviam, se comportavam, como elas agiam. E aí, porque eu me questionava muito como as pessoas acessam a abundância, como elas vivem. Porque, por que que eu nasci pobre e outras pessoas nasceram ricas? E por que algumas, a maioria das vezes, nascem pobres, mas conseguem cocriar uma história? E a gente tem muita história, sim, que a gente conhece no Brasil e no mundo, de pessoas que nasceram numa escassez e conseguiram fazer riqueza na vida delas. Então, existia um padrão mental pra que essas pessoas pudessem acessar esse nível de abundância. Porque eu sempre acreditei que a riqueza, a abundância, é um direito de todos nós. Quando alguém me dizia assim, você não vai realizar o teu sonho, eu sempre dizia assim, por que não? Por que algumas, por que não eu? Então, eu sempre me questionava, né? Por que comigo não? Por que que algumas fazem, outras não? Então, eu já me questionava muito isso. E eu ia nesse café, e eu ficava vendo como as pessoas, mas aí eu fazia um exercício inconscientemente, eu fechava os olhos, e me imaginava indo até o estacionamento, pegando o meu grande carro, vivendo na riqueza, comprando o que eu quisesse. É claro, eu não tinha ainda aquela realidade que hoje eu tenho, né? Mas eu tava na escassez. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui é, William, como eu vou visualizar uma casa boa com a minha casa toda quebrada? William, como eu vou visualizar um relacionamento bom com o meu relacionamento uma merda, ou eu vivendo a solidão tantos anos? William, como eu vou visualizar um carro bonito, bom, se eu não estou conseguindo pagar as parcelas desse carro que eu estou? E aí, é um grande erro que eu fui aprender depois, quando eu conheci a lei da atração. Muitas vezes a gente olha pro nosso bolso, olhamos pro nosso bolso, e nós nos limitamos sobre aquilo que nós queremos ter. Então, em 2000, mais ou menos, isso há mais de 20 anos, né, gente? Olha o ano que nós estamos, isso foi em 2000, 1999, 2000. Eu comecei a estudar prosperidade com um grande professor chamado o professor Luiz Gasparetto, hoje já é desencarnado, e ele falava muito, você está exatamente onde você se põe. Ele é a primeira pessoa que falou pra mim, você está exatamente onde você se põe. E aí eu fui mergulhar em todo o conhecimento dele sobre prosperidade, todos os cursos que ele dava sobre prosperidade, tudo, 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 tudo eu fazia. E eu falava, puxa, mas isso faz muito sentido, porque é exatamente como eu penso, e eu fui mergulhar nos livros sobre prosperidade, fui procurar livros americanizados, livros da Catherine Ponder, que ela falava muito sobre o poder do pensamento, sobre o poder da riqueza, né? Porque nos Estados Unidos, é normal ser próspero. No Brasil, é normal ser pobre. Então as pessoas, muitas vezes, dizem assim, a nossa vida é assim e não muda, porque aqui é difícil, porque rico não entra no céu, porque pobre é humilde, e é isso que a gente tem que ser. Nos Estados Unidos, a cultura americanizada é diferente. Lá as pessoas naturalmente têm a prosperidade. Então aquilo é natural para elas, né? Elas abençoam o dinheiro, abençoam... Então eu sei que eu estou falando coisas aqui que podem até te incomodar, porque você fala assim, não, isso é um absurdo. Para a gente ter uma ideia, gente, até... Eu sou um homem de fé, sou um homem que acredita em Deus, mas muitas vezes, na própria religião, nós ouvimos que dinheiro é errado, que a riqueza é uma ilusão, que o rico não entra no céu e tá. Então isso tudo forma as crenças que nós possuímos, né? Só para você ter uma ideia, hoje eu vou nesse shopping de volta, e todas as vezes que eu vou até lá, eu lembro dessas coisas que eu fazia, que eu ia até lá, que eu mentalizava, e hoje eu vou com o meu belo carro, hoje eu posso comprar o que eu quiser, hoje eu posso sentar nesse café, e eu ainda vou gravar um vídeo. Vamos gravar um vídeo lá, contando exatamente o que eu fazia. E aí a gente vai produzir esse vídeo, e eu vou colocar no meu canal no YouTube para vocês verem, porque é muito forte tudo isso. Nós somos um imã humano atraindo tudo o que pensamos, sentimos e vibramos. Nós somos esse imã. Então eu sempre brinco que esse imã que nós somos, esse imã, não tem, ó, tentei puxar, vai o pandeiro junto. Não tem cola aqui, não tem nada aqui, mas ele gruda nesse ferro, ó, e ele segura o meu pandeiro todo, que eu sempre brinco aqui, com as músicas, né, ó, a prosperidade bateu em minha porta, e eu abri. Isso aqui é para mudar a energia, sempre que a gente precisa mudar a energia. Então, aqui, esse imã não tem absolutamente nada, mas ele vem e conecta e gruda. Por que que ele conecta nessa caneta aqui? Então ele tem uma energia. Então imagina você, sendo esse imã, e esse imã te atraindo tudo aquilo que você sonha. Como que isso funciona, William? Qual é a mágica disso? A mágica disso é que nós somos um imã, só que humano, atraindo o que pensamos, sentimos, e vibramos. Aí que está o segredo. Nós vibramos, nós possuímos uma vibração. E é nessa vibração que está o grande segredo, porque aquilo em que você coloca o foco, se amplia. Inconscientemente, você já aprendeu comigo aqui, consciente e subconsciente? Então, inconscientemente, eu quando ia para aquele shopping, eu olhava como as pessoas se vestiam, como elas se portavam, mas eu também entrei na energia da prosperidade. Foi só porque eu tomei um café lá? Não! Foi porque eu fui estudar, pesquisar, e eu gostaria de, naquela época, ter um curso como esse. Como eu disse para vocês, hoje, se eu encontrasse um curso desse, como o da quinta essência, com tudo que eu ensino para as pessoas, com tudo que eu já passei, com as técnicas, com os livros que eu já estudei, com os cursos que eu fiz, a faculdade de neurociência que eu acabei de fazer pela PUC, Neurociência e Comportamento, para entender ainda melhor o comportamento humano através da bioquímica do nosso cérebro, aí eu fico pensando assim, eu pagaria tranquilamente 5 mil reais por um curso como esse. Porque se eu colocar foco naquilo que vai me trazer dor, para aquilo que vai me atrapalhar, para aquilo que vai me colocar mais para baixo, muitas vezes eu vou criar essa realidade sem perceber. E a gente tem gente do nosso lado que fica o tempo todo dizendo assim, ó, isso não é para você, isso não funciona, pobre não estuda. Eu ouvi muito isso. Quando eu trabalhava com os meus pais na feira, e eu falava assim, pai, eu quero estudar. E aí meu pai dizia, a coisa que ele mais falava é, filho, pobre não estuda, pobre não faz faculdade. Nossa, dá uma limpadinha aqui para mim nesses óculos, por favor. Tá muito sujo, eu coloquei a mão agora um pouco na lente. Então, porque tem umas mensagens aqui que vocês me mandaram ontem, que eu quero comentar algumas, vamos ver se a sua está aqui, né? Então, porque ontem eu fiz um, eu fiz uma pergunta no Mensagens do William, e eu perguntei assim, qual foi o download, né, que vocês fizeram, e eu estava lendo hoje, antes de entrar aqui online com vocês. Então, tem umas coisas aqui sobre medo, que eu queria conversar daqui a pouquinho. Aí, uma coisa importante, é que a gente nunca vai consertar o problema em si. A gente vai consertar o nosso pensamento, porque o pensamento é raiz. Vamos imaginar que eu vejo uma árvore, e aquela árvore, ela está dando um tipo de fruto. E essa árvore que está dando esse tipo de fruto, ela, eu passo lá e atiro pedra, bato a madeira e xingo aquela árvore, porque eu não gosto do fruto. Ora, o fruto é o resultado. Antes, eu tenho a raiz, o caule, os galhos, as folhas. Existe uma estrutura por trás. E se eu planto, como uma semente, na raiz uma manga, e a mangueira vai dar manga, é exatamente a semente que eu lancei. Então, a semente que eu lanço no solo, é a que germina. A plantação, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, de acordo com o que a gente lança, é o que a gente colhe. Então, não conserto problemas, eu conserto o meu pensamento. Então, os problemas se consertam. Isso é uma frase linda da Louise Ray, que é a rainha do pensamento positivo, desde a década de 1970. Então, a Louise Ray, nos Estados Unidos, falava-se muito sobre pensamento positivo. E ela é dona dessa frase. Então, não conserte problemas. Eu conserto o meu pensamento, os problemas se consertam. Então, eu faço uma evolução na minha vida, quando eu conserto o meu pensamento. Como é que eu faço isso, William? Eu estou aqui para te ajudar. Como eu te disse, eu sou o seu mentor. Nós falamos ontem sobre assinatura energética. Eu queria te contar uma história do Semyon Kirlian. Enquanto eu falo, o Tiago vai colocar algumas imagens do Semyon Kirlian e da fotografia Kirlian, né? Porque ele conseguiu desenvolver a fotografia Kirlian. Recebeu o nome de fotografia Kirlian por causa dele, né? Do nome dele. Mas ele conseguiu desenvolver isso até sem querer. Então, ele levou um choque durante um experimento que ele fazia. Ali, a mão dele, ele viu que saiu um raiozinho. Até o Tiago tem aí no documentário, pode mostrar essa cena. E saiu um raiozinho do dedo. E aí, ele conseguiu ver que se ele colocasse uma placa de aço ali, ele conseguiria produzir a energia das coisas em torno. E assim, conseguiria fotografar. Dando início, então, à fotografia que ganhou o nome de Kirlian. Por causa do nome dele, do sobrenome que era Semyon Kirlian. Essas imagens que vocês estão vendo, eu tenho aqui as imagens dos pés, de uma folha, do dedo, da ponta de um dedo ali, das mãos, né? Então, quando eu tenho uma energia, e tudo é energia, hoje a física quântica está super evoluída e nos aprende tanta coisa, nos aprende não, nos ensina tanta coisa, a gente percebe que tudo que nós pensamos, ativamos o nosso sentimento, nós mudamos a nossa vibração. A lei da atração é uma lei secundária. A lei primária é a vibração. É o que está no comando de tudo. É como nós vibramos. E vibrando, nós produzimos um campo eletromagnético. Então, a gente tem o corpo físico, tem os ossos, os músculos, a pele, o sangue, tudo. Toda a sua musculatura. E do lado direito, você vê que tem o corpo energético, que é a energia que está em volta do nosso corpo, chamada também de aura. Então, em alguns lugares, você vai poder encontrar esse tipo de nome. Essa assinatura energética, todos nós possuímos. Também o nosso cachorrinho, o nosso gato, a chave do seu apartamento. Então, imagina que a chave do seu apartamento, o seu apartamento, as coisas que você deseja, possuem uma vibração. Se você ainda não está nisso, é porque você não está na vibração. Inclusive, tem uma fotografia do Divaldo Franco, e tem toda uma energia em volta, a fotografia dele, feita em 1993, se eu não me engano, com a energia dele em volta, o campo eletromagnético, que eu chamo de assinatura energética. Por que eu dei esse nome de assinatura energética? Porque fica muito mais fácil a gente entender. Aqui no livro, Quinta Essência, no livro Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada, que é esse livrão aqui, com mais de 500 páginas, que eu escrevi sobre tudo que eu pesquisei sobre lei da atração, e como eu mudei minha vida. Não comprem na internet esse livro, porque eu vou contar hoje como você vai fazer para ganhar. Fica aqui comigo, que todo mundo que entrar no curso Quinta Essência vai receber esse livro, tá? Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Fica aqui comigo, que eu já conto. Aqui no livro, tem um trecho na página 195, que diz assim, Todos nós temos uma assinatura energética com base naquilo que pensamos, sentimos e vibramos. Lembra que a lei primária é a da vibração, ou seja, da energia? Pense em como a sua energia tem se conectado a tudo que você possui. Sua assinatura energética é semelhante ao código de barras de um produto, que te conecta a todas as outras coisas que também tem a sua própria assinatura energética. A casa onde você quer morar, o carro que você quer comprar, o parceiro que você deseja, tudo tem a sua própria assinatura energética. Cada pensamento vibra, cada pensamento transmite um sinal, e cada pensamento atrai um sinal que combine com ele de volta. Chamamos esse processo de lei da atração. Então, esse é o processo da lei da atração. Esse segredo que eu estou contando para você, olha, você é um imã humano atraindo tudo que pensa, sente e vibra. Eu vou bater muito nessa tela, que é o maior download dessa semana, é que você, tudo que você pensa, sente, vibra. Então, tudo que você está pensando, sentindo e vibrando, você está produzindo. Então, vamos imaginar, esse é o processo da lei da atração. Então, eu tenho um pensamento que automaticamente muda todas as minhas moléculas, toda a minha vibração. E a minha vibração, nesse momento, essa minha vibração que reververa, emite um sinal. E tudo aquilo que eu desejo, tem um sinal de volta. Vamos voltar na história do shopping que eu contava para você, que há mais de 22 anos eu fazia isso. Por que eu estou contando isso? Porque eu precisava entender qual era a vibração que tinha naquele lugar que eu queria estar, na posição que eu gostaria de estar. Então, hoje, hoje mesmo, nós fizemos um exercício, não foi, Márcio? Nós fomos até uma, como é que chama? Uma concessionária, porque o Márcio quer um carro novo, zero, e ele precisava entrar no carro para ver como era, para sentir o carro, para pegar no volante e tal. Então, eu disse com ele, estava comigo, eu disse assim, ó, vamos parar aqui nessa concessionária. Mas para quê? Eu não vou comprar o carro? Não. Mas nós vamos entrar lá para experimentar, para sentir o cheiro do carro zero. Então, mesmo que você não tenha o dinheiro para o carro, você vai sentar lá no carro, vai pegar no volante, vai fechar os olhos, sentir o cheiro do carro, imaginar a música que você iria ouvir, você dirigindo aquele carro, tudo você está fluindo naquilo. Isso faz com que você produza uma vibração paralela. Isso é lei da atração. Esse é o processo, gente. Cada pensamento vibra, cada pensamento transmite o sinal e cada pensamento atrai um sinal que combine com ele de volta. Chamamos-se processo de lei da atração. Portanto, para cocriar sua realidade, é preciso ter consciência da assinatura energética que você está produzindo e também mantendo. Porque você não só produz, você também mantém uma assinatura energética. Sem saber usar a lei da atração consciente, você está constantemente serrando o próprio galho. Eu crio essa metáfora do serrando o próprio galho porque quando eu passo, vamos dar o exemplo do Márcio hoje que ele passou lá na concessionária. Se ele passar na porta, olhar lá de fora e falar assim, é, se eu tivesse dinheiro eu comprava um carro desse. Que sinal eu mandei para o universo? De escassez, não tenho dinheiro, mais disso vai vir para ele. Quando ele entra, pergunta o preço, se organiza, olha, gente, quando eu quero comprar um imóvel, eu já começo a pesquisar na internet quanto custa, não tenho dinheiro ainda, mas o dinheiro está no mundo, ele só precisa vir até mim para eu poder comprar. Olha que download, hein? Ó, o dinheiro já está no mundo, ele só precisa vir para as suas mãos. Então tudo aquilo que você sonha e deseja, pega um dinheiro para mim, Márcio, para eu explicar uma coisa, por favor, pega na minha bolsa, tem um dinheiro lá. É sempre bom andar com dinheiro, porque a energia do dinheiro se conecta com você também, né? E aí sempre pode até, se você quiser colar no teu computador um xérico de uma nota colorida, você também pode colar, não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos trabalhar uma energia compatível com a vida que você quer. Eu vou fazer daqui a pouquinho um exercício, e é um exercício de cocriação. Então hoje a aula está bem dinâmica, porque eu vou fazer o exercício de cocriação para vocês. Vou revelar o segredo número 4, vou mostrar o presente que está aqui, que está aqui, ó, vou mostrar o presente que está aqui que eu vou entregar hoje, e segredo 4, revela o presente, e vou abrir as inscrições para o curso Quintessence. Para quem quiser ser, quem quiser aproveitar a oportunidade para ter o William Sanchez como seu mentor, onde eu explico passo a passo isso para vocês, mas não adianta ficar ansioso não, que daqui a pouquinho, na hora certa, eu abro as inscrições para todo mundo ter a oportunidade junto que está nessa aula de subir mais um nível. Vamos imaginar, esse dinheiro possui uma energia, e esse dinheiro, ele está no planeta. Então, ah, nesse exato momento, tem mais dinheiro sendo fabricado para mim. Quando eu acredito nisso, eu uso esse tipo de pensamento, produz um sentimento, e automaticamente uma vibração. O sinal que eu emito para o universo é o mesmo que ele devolve para mim, porque o carro, a casa, a viagem que você quer, a cirurgia plástica, tudo possui uma energia. E se eu quero tudo isso, eu preciso estar com a energia compatível com isso. Se eu não estiver na energia da lei da atração consciente, eu estou na lei da atração inconsciente. Então, se eu olhar, por exemplo, o apartamento que eu quero e disser assim, o meu dinheiro não é suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, é, vai ser difícil conseguir um empréstimo, vai ser complicado, é, filho, daqui a uns 10 anos, a gente compra esse imóvel. Olha, você já prolongou. Hoje você tem acesso a um curso que ensina você a lei da atração acelerada. Ensina e te ajuda a fazer isso passo a passo. Primeiro, tirando todos os sentimentos negativos que atrapalham você, as suas crenças limitantes que impedem você de avançar. Ontem mesmo eu fiz um checklist de todas as crenças limitantes em relação ao dinheiro e quem passou pela aula viu que tem muitas crenças embutidas, né? Eu até pouco tempo atrás, eu ainda estava limpando crenças e a minha vida fluiu quando eu percebi que eu e o dinheiro somos amigos e não inimigos. Porque se todas as vezes eu olhar e não conseguir realizar a minha vida, não tem sentido nenhum, tá? Então, é claro que eu não mudei minha vida de uma hora pra outra porque eu não tive acesso a esse conhecimento tão fácil como tem hoje. Mas eu nunca desisti, eu fui fuçando, 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 pra conseguir cocriar a minha vida do jeito que eu tanto desejava e por isso até que eu me tornei o primeiro milionário da família. E eu tenho muito orgulho de dizer isso que hoje eu posso ajudar a minha família hoje eu posso ajudar hoje eu posso ajudar as pessoas que estão próximas a mim porque eu fiz uma coisa chamada em mim basta. Por mais que as pessoas dissessem a gente nasceu pobre, a gente não vai avançar, a gente não vai mudar a nossa vida e eu cansei da vida que eu tinha e eu fiz um basta. Olha, eu deixei essa calculadora aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Porque hoje a minha calculadora é essa grandona. Mas na época eu tinha uma calculadora pequenininha. E eu não sei se você já passou por isso de entrar no supermercado com uma calculadora na mão pra poder calcular quanto tá dando os produtos que você tá comprando pra não passar vergonha no caixa. Porque eu cansava de passar vergonha no caixa. Porque o dinheiro não dava. E é tão prazeroso você poder entrar no supermercado e comprar tudo que você deseja das marcas melhores que você possui e levar o melhor pra sua família. sem ficar se preocupando e olhando o preço mais barato. Sem ficar hoje fazendo uma economia obrigatória. Mas daqui pra frente você vai fazer uma economia inteligente na sua vida. Mas voltando pra calculadora eu entrava no mercado eu pegava um açúcar e batia o preço. Pegava um café e batia o preço aqui. Pegava uma manteiga e batia o preço aqui. Margarina. Pegava um pãozinho e batia o preço aqui. Puxa, passou. Eu vou ter que devolver a margarina porque não vai dar pra passar no caixa. E aí já ia pro caixa com a conta feita. Porque muitas vezes a gente não se dá conta. Mas essa escassez dói. A escassez dói demais, gente. Viver na escassez e não poder ter as coisas que a gente deseja isso machuca muito. Hoje, quanto custa pra você você não ter a vida que você sonha? Hoje, quanto custa pra você não dar pra sua família o seu melhor? Não andar no carro que você quer, não viajar, ver todo mundo viajando nas suas redes sociais e você em casa porque você tem conta pra pagar. E que a viagem não faz parte da sua vida ainda. Isso eu não quero mais que aconteça pra você. Quem é que em tessência é aquele que se movimenta. É aquele que faz. É aquele que vai lá pra frente. Então, hoje, nós vamos dar um basta nessa situação de escassez. Nós vamos dar um basta nisso que dói. Porque quem tem dor tem pressa. Guarda essa frase. Quem tem dor tem pressa. E a partir de agora você não tá mais sozinho, você não tá mais sozinho. Eu estou com você e vou te ajudar a mudar de vida. pra isso, você precisa dizer chega! Eu cansei, gente. Esse chega aqui não é só pra vocês, não. É pra mim também. Eu cansei de ver casais se separando por causa de briga financeira. Eu cansei de entrar no mercado com calculadora pra fazer conta. Eu cansei de passar medo de não cumprir os compromissos, de pagar aluguel, de não pagar boleto, de ter que devolver coisa porque tá apertado. Eu cansei de abandonar os sonhos e morrer em vida. Eu cansei de achar que a vida é assim e pronto. Eu cansei. Basta de cortar as coisas que você gosta porque não deu pra pagar. Chega! Basta de ter o nome sujo. Chega de ver sua família passar escassez de pedir pra você as coisas pedirem, né? Os filhos, quem tá em volta, às vezes, pede uma coisa pra você e você não tem como dar. Chega de carteira vazia e de boleto atrasado. Dá uma olhada nessa mensagem que eu recebi. William, no primeiro dia do curso, assim que terminou a aula, eu recebi o resultado de um edital. De um edital que tinha me inscrito e fui aprovada. O edital é no valor de 50 mil reais. Estou muito feliz e grata. A mensagem dela tá ali embaixo, a original, a Rose Braga Cultura. Eu só ampliei um pouquinho pra vocês conseguirem ler pra mim. Depois de três anos à espera, hoje, um dia depois da sua primeira aula, William, assinei meu contrato de trabalho em Portugal. Gratidão. Gente, pra cada pessoa aqui é um sonho diferente. Cada ser humano tem um tipo de sonho. No caso dela aqui era viajar pra Portugal. Então, vamos ver mais um. Ontem recebi uma notícia excelente. Eu vivo de locação de imóveis. Consegui receber alguns aluguéis que pensei que fosse demorar pra receber. Sou quintessência. Olha essa mensagem aqui. Olha só isso aqui, se você não acreditar em mim. Olha essa mensagem. Bom dia, William Equipe. Escrevo pra agradecer por criarem esse conteúdo transformador do curso Poder da Quinta Essência. Na primeira aula, o William pediu pra que a gente descrevesse a foto que a gente ia enviar. Meu sonho era ingressar em uma empresa que eu admiro muito a trabalhar. Essas são as aulas da plataforma que ela tá falando. Exercendo o meu propósito de vida, que é atuar na área de recursos hídricos, de saneamento ambiental. Por isso que eu tô dizendo, cada pessoa é um sonho. Sim, William, era um sonho. Porque devido a tantas crenças limitantes que eu tinha em relação a ingressar no mercado, era um sonho e não um objetivo trilhável. Mesmo sendo qualificada, muitas vezes eu já não acreditava que iria conseguir essa oportunidade. Foi quando eu conheci seu trabalho, arregacei as mangas, fiz as técnicas, listei meus sonhos, objetivos e metas. Coloquei prazo. Fui concluindo as metas, busquei uma consultoria pra declarar o meu currículo, fiz curso online, mudei minha assinatura energética e me permitir receber esse presente de Deus. Meu primeiro emprego. Semana passada, eu comecei a trabalhar na empresa dos meus sonhos, num cargo acima do que eu pensei que começaria. Alígia, William, faço vários cursos seus e sempre estou aprendendo algo novo, mudou na minha vida, muito na minha vida. Voltei a sonhar, fazer curso, a ter objetivos e até receber dinheiro inesperado que eu nem imaginava. Outra mensagem, vou ler só essa partezinha aqui, ó, na volta conheci William Sange, me apaixonei pelos seus conhecimentos, adquiri o curso Quintessência e fui firme no propósito de mudar a minha vida financeira. Veio a pandemia e os meses foram passando e a saudade apertando do meu filho. Joguei pro universo, vou visitar meu filho, vou comprar minha passagem à vista e ainda levaram o dinheiro pra gastar como eu quiser. O dinheiro veio rápido, ganhei 12 mil reais em uma venda, mas não pude ir porque a Argentina está em estado crítico e tal, papapá. Mas fale com o meu filho sempre por vídeo e ela já tem o dinheiro pra visitar. Gente, são tantos depoimentos que eu recebo aqui e eu coloquei só alguns pra você ver que o segredo, grande segredo, maior segredo, maior do que até o segredo 1, 2, 3, 4, 5, maior do que esses 5 segredos que eu revelo, é um segredo que eu tô falando pra você desde segunda-feira aqui. que é quando você reprograma a tua mente, limpa esses sentimentos negativos, você cria uma assinatura energética nova e as coisas vêm até você. Não é mais você que corre até você que pode até ter usado a expressão ah, eu tô correndo atrás do dinheiro, tô correndo atrás do dinheiro. Não, agora o dinheiro vai correr atrás de você. O jogo virou, a mesa virou e as coisas estão diferentes a partir de agora. Eu vou fazer um exercício, eu quero que você se arrume aí porque eu vou fazer um exercício muito poderoso, tá? Antes de fazer o exercício, enquanto você vai se arrumando aí, se arruma porque você vai precisar estar sentado, sentada ou no lugar que você possa fechar os olhos por 3 minutos, que é o tempo que eu vou fazer um exercício, que é um exercício de cocriação. Vou fazer o exercício, vou revelar o segredo 4 e vou mostrar o presente que tem aqui dentro dessa caixa. Tá curioso? Pra saber? Você não veio fuçar aqui não, né? Escondido de mim não, né? Ó, ontem nós revelamos o terceiro segredo que foi o medo e muita gente me escreveu, a Júlia tá dizendo eu só quero agradecer, eu me amo, tá tudo bem, prosperidade sempre, a Camila disse que o maior download que ficou pra ela é a síndrome do impostor, ontem mexeu com muita gente também a síndrome do impostor, a Natália, o maior download que eu fiz, William, foi que o medo não pode ser mais forte do que a sua vontade de querer algo mais. o download veio aqui pra Adilz, ela disse o dinheiro entrou na minha vida e veio pra ficar. William, quando você conhece a verdade, você se liberta, você desperta pro mundo, a Natália Barbosa. Raiane, tenho que limpar minhas crenças limitantes. Quantos downloads vocês fizeram aí? Gente, vai se arrumando pro exercício, que eu vou fazer um exercício poderoso, esse exercício que eu vou fazer é um exercício que tá numa plataforma fechada minha, eu peguei esse exercício pra aplicar em vocês aqui hoje, já pra mudar essa assinatura energética aí, e você começar a cocriar a prosperidade. A Carol tá dizendo, eu tenho muitos medos que me paralisam, descobrir esse segredo me fez acordar. A Altaíra disse, está sendo um grande aprendizado, percebo quanto eu estava presa no passado e nas crenças. A Ana, Raquel, tá dizendo, hoje foi muito forte pra minha aula, William. O tema medo abalou minhas estruturas. Tive vários downloads maravilhosos, mas sei da necessidade de estudar e trabalhar esses medos, pois são empecilhos sérios pra alcançar a minha vitória. Exatamente. A gente vai trabalhar isso, já vou fazer um exercício que vai ajudar vocês. De quantas, William, quantas bênçãos você deixou pra lá? Ah, o download dela foi, de quantas bênçãos você deixou pra lá por não ter terminado algo que começou e não valorizou a porta que estava aberta. A Mariette, que a atração consciente cria realidade, foi exemplo do carro novo e entrar no carro novo, né? Um dos maiores sonhos das pessoas é ter o carro novo, né? E todo mundo tem um direito de ter um carro novo, uma casa boa, confortável, com a televisão do jeito que você sonha, do jeito que você quer ter. Isso é um direito seu e por que que isso não é um direito seu? A cirurgia plástica, o terreno que você quer construir, a casa dos seus sonhos, sua casa na praia, sua casa no campo, a casa do jeito que você quer, né? Então, o terceiro segredo da caixa preta humana que nós revelamos ontem foi, tá lá, a caixa 3, já tá aqui atrás de mim, que é o medo. Então, cada um cultiva suas crenças interiores e são crenças que definem a sua realidade. Ninguém sabe totalmente o que cultiva no seu interior. Os medos são resultados dessas crenças e dessas atitudes. Medo é crer no mal. Nós aprendemos a ter medo com nossos pais, o que significa que podemos desaprender. Os medos não garantem que nós não vamos sofrer, mas sim a coragem que abre novos caminhos pra gente. Então, você pode reparar que às vezes os pais educam por medo, né? Se você não comer o homem do saco, te pega, vai dormir porque a bruxa vem aí. E aí a gente vai pondo vários medos nas crianças pra que elas cumpram algumas coisas. E às vezes a gente educa pelo medo. Eu vim no aeroporto uma vez, eu tava esperando pra embarcar e uma mulher, o menino não queria comer, ela colocava o medo falando do saci. E quando ela falava o saci vai te pegar, o menininho se estremecia todo assim, comia, mastigava aquilo com tanto medo. E às vezes as pessoas não percebem o quanto ela tá criando medos dentro da criança, né? Medo de bicho, medo de animal, tantos medos que atrapalham a nossa vida. Ao cultivá-lo, você pensa estar se defendendo de algo perigoso, mas não está se defendendo de coisa alguma. Ao contrário, quando o medo é muito constante, acaba por atrair a situação que você julga perigosa. Lembra na lei da atração? A gente acaba atrapalhando, a gente acaba trazendo isso, né? Pra nossa vida. Então eu já revelei pra vocês aqui o pensamento de rejeição, de não merecimento e de medo. Então depois o sentimento e a vibração. Então nesse slide eu mostro passo a passo. Primeiro o pensamento, depois o sentimento, depois a vibração. essa frase diz assim, a maioria de nós nunca se permitiu desejar o que realmente quer, pois não consegue ver como isso irá se manifestar. Vou precisar do meu fone de ouvido agora. Não será se manifestar. Então, quando a gente, quando eu peço pra que vocês façam uma cocriação de uma realidade e a gente olha pra esses sentimentos aqui, esses sentimentos estão te prendendo como um elástico, como uma corrente, coisas que vão fazendo com que a tua vida vá ficando amarrada, vá ficando presa e ela não funcione pra você. E isso pode se repetir por 10, por 20, por 30, por 40 anos, a vida inteira. William, dá tempo de eu mudar minha vida hoje? Eu tenho 50, 60, 70 anos. Dá tempo de eu cocriar uma nova realidade? Claro, você está nesse mundo, você tem a tua vibração, você tem a sua vida e eu tenho certeza que você vai cocriar uma realidade muito mais próspera, abençoada pra você daqui pra frente, quando você aprender a ter esse tipo de coisa. Eu vou fazer um exercício com você que vai entrar uma música e aí a minha equipe vai por essa música e eu vou colocar esse fone de ouvido pra poder acompanhar a música com vocês porque eu preciso muito da música pra fazer esse exercício que a gente vai trabalhar um exercício muito poderoso, um exercício de cocriação, então não é qualquer exercíciozinho, não, eu peguei esse exercício que é realmente um exercício de um treinamento meu fechado, então valorizem muito isso, gente, valorizem. Às vezes a gente vem fazer um treinamento e essa semana eu estou dando um treinamento gratuito, depois esse treinamento, esse é o poder da quinta essência de cinco aulas, depois ele é pago, então a gente tem que se entender, precisa valorizar isso tudo, então eu peguei esse exercício, vou fazer com você esse exercício, então a gente vai fazer ele agora, então se você quiser você vai poder fechar os seus olhos porque eu vou fazer um exercício de cocriação, então a gente vai fazer um exercício de visualização muito forte, tanto é que eu mexo diretamente no seu subconsciente e a gente vai reprogramando ele, você vai perceber que você já vai ficar muito melhor quando eu terminar, são dois ou três minutos, nem isso, mas eles são poderosos porque como eu trabalho com a mente durante muito tempo, muitos anos em consultório e sempre trabalhando diretamente com as pessoas, eu sei agir de uma maneira muito rápida na tua mente porque é aquilo que eu sempre digo, quem ter dor tem pressa, então todo mundo tá preparado, quem tá preparado comenta aí pra mim, pronto Willian, tô pronta, tô pronto, escreve aí pra mim pra gente já poder começar o exercício agora e assim que eu terminar os exercícios eu ainda vou revelar hoje o segredo 4, o presente que tá aqui, daqui a pouquinho eu conto pra você qual é e daqui a pouco também eu abro as inscrições, não fica aí com ansiedade e a flor da pele porque daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade pra você entrar no curso do Willian Sanche, curso Quintessência e subir mais um nível e ter o Willian Sanche como seu mentor e ter aí o Willian Sanche por um ano com você e tudo mais, tem muita coisa boa aqui e o que tem de presente pra quem for aluno do Willian Sanche, o que tem de bônus, tem um presentão bem legal pra vocês aqui que eu sei que vocês vão gostar, tá? não é brindezinho não, é presentão, porque quando a gente faz coisa, a gente faz coisa com prosperidade, tá? Então respire fundo, feche os olhos, a música vai começar, você vai senti-la de fundo, feche os olhos nesse momento, respire fundo, e eu quero que você sinta, a partir de agora você não vai mais me ver, então pode fechar os olhos, se conectar com a música, você vai imaginar agora que você está entrando numa sala de cinema, você está entrando numa sala de cinema, só que nesse cinema não tem absolutamente ninguém, só tem você, você escolhe então uma poltrona pra sentar, e quando você senta nessa poltrona, você vê que lá na frente acende uma grande tela, e nessa tela começa a passar a sua vida, a sua vida, o jeito que você mora, como é a sua casa, como você dorme, como são as pessoas que convivem com você, tudo vai sendo colocado na tela do cinema, pra você assistir, de repente você se levanta, porque você não gosta do que está vendo, veja a sua conta bancária agora, veja todos os sonhos que você não consegue atingir, que você está patinando, dá o passo pra frente, dois pra trás, e aí você começa então a caminhar na direção da tela do cinema, vai chegando mais próximo, mais próximo, cada vez mais perto da tela e toca na tela do cinema, e quando você toca na tela do cinema, como num flash de segundo, você passa pro lado de dentro da tela do cinema, aquilo que antes você via, agora você faz parte dessa história, tudo aquilo que você não queria mais, começa a ser mudado, respire fundo, sinta o poder nas mãos, porque agora, você passou a ser o diretor da sua vida, o protagonista, você que vai escrever sua história a partir de agora, você está aí dentro da sua história, e na tela do cinema, está passando tudo aquilo que você mais deseja, então agora, esquece tudo aquilo que você não conseguiu, e comece a sentir a vida que você quer daqui pra frente, é daqui pra frente que nos interessa, então se você quer a sua casa reformada, se você quer a sua casa nova, a cidade que você quer morar, respire fundo, e sinta como é tudo isso, respire fundo, e sente o seu carro novo, o dinheiro na tua conta bancária, o salário, a tua empresa prosperando, tudo de bom acontecendo na sua vida, os seus relacionamentos, a sua saúde próspera, tudo fluindo na tua vida de uma maneira abundante, a abundância natural pra você, o dinheiro é seu amigo, ele se conecta com você, tudo começa a fluir de uma maneira muito mais fácil, você está no comando da sua vida, e isso é natural, é tudo natural pra você, a partir de agora, você se coloca em primeiro lugar, você investe em você, você coloca você como uma decisão primordial, pode o mundo falar que você não vai, pode todo mundo dizer que você não vai conseguir, mas você tem a certeza, porque no seu DNA existe a prosperidade, você é a imagem e semelhança do que é bom, do que é verdadeiramente grande, acredite nessa força que já vive em você, nessa força que está em você, você se põe em primeiro lugar, você se escolheu, você está onde exatamente se coloca, respira fundo, sente essa energia, gostosa da prosperidade, tudo que você quer já existe no mundo, cabe agora você decidir querer essa vida nas suas mãos, ou não, a música vai baixando, e você pode começar a abrir os seus olhos, você vai abrindo os seus olhos, e você vai me ver novamente, você começa a me ver aqui, e você vai falando assim, caramba, que gostosa essa vibração, que eu entrei, eu entrei numa vibração, porque o medo paralisa o seu poder, o medo não deixa escolha para você, você entrou nessa vibração agora aqui em cima, lembra que eu expliquei, medo, raiva, ódio, é vibração lá embaixo, você está aqui em cima, na confiança, no amor, na alegria, na saúde, na coragem, na abundância que é natural para você, e para as pessoas que você ama, esse exercício é poderoso, você vai ver na hora que eu revelar, que o quarto, não é o terceiro, não é o quarto segredo, a lei da atração, simplesmente não tem culpa, é você que se conectou com a realidade que estava lá atrás, agora você vai se conectar com uma prosperidade abundante, que você vai reorganizar a tua mente, vai reorganizar a tua postura, se você pudesse repetir a sua vida, você viveria exatamente o que você está vivendo lá no passado? Não, quando você estava do lado de fora do cinema, não, olha esse slide aqui gente, o carro que você deseja, a formatura, o relacionamento, o apartamento, o terreno, a aposentadoria do seu pai, que você tanto sonha em querer aposentá-lo, tirar a tua mãe de sofrimento, dar um bom plano de saúde para eles, eu sei que você quer o caminho da felicidade, eu sei que você quer avançar, para isso eu vou te dar agora, uma grande oportunidade, todos nós temos grandes oportunidades, sabe por que gente? Existem muitos futuros disponíveis, imagina o futuro, como um grande arquivo, que você vai puxando aquele arquivão, então esses arquivos, são arquivos futuros, qual você quer acessar? Existe um futuro da escassez, existe um futuro, que é o futuro da abundância, em qual você quer estar? Comenta aí para mim, você quer estar no futuro da escassez, ou você quer estar no futuro? Olha esse exercício do cinema, você com o teu carro, com a tua casa, com os seus desejos, com o dinheiro, não sei qual é o teu sonho, se é morar em Portugal, se é fazer uma viagem, se é tirar um ano sabático, simplesmente qual é o teu sonho? Teu sonho já está disponível, basta você agora acessar o teu sonho disponível, tá? Então, esse exercício que nós fizemos, foi um exercício de uma, é um imã poderosíssimo, porém, você hoje está super animado aqui, com esse treinamento que eu estou fazendo, só que esse treinamento vai acabar amanhã, e se você não fizer nada para mudar a sua vida, você vai continuar do mesmo jeito, essa semana já começaram a acontecer coisas boas para você, porque você está numa vibração positiva, o que você precisa fazer, é continuar nessa vibração positiva, é continuar nessa vibe, como dizem, porque se a gente, se a gente simplesmente não tem um mentor, que nos puxa, e eu sou essa pessoa que estou aqui para te puxar, e eu vou puxar a mesma tua orelha, eu vou puxar você, para você avançar, para você subir mais um nível, daqui a pouco eu vou te contar, o segredo 4, e daqui a pouco eu vou revelar o presente que está aqui, vou deixar ele até aqui na minha frente, porque eu já vou falar, porque agora, eu quero falar para você, da oportunidade que eu vou dar para você, continuar tendo o William Sanchez, como seu mentor, hoje você tem aqui ó, livros, palestras, Youtube, Instagram, WhatsApp, você tem o programa terapêutico, terapia da alma, não sei quem aqui já está, mas hoje você está no número 3, onde está esse foguetinho subindo aí, esse treinamento que eu estou dando gratuito essa semana, ele custa R$1.500,00 no meu site, para quem quer fazer, então você está aqui, só que esse treinamento acaba amanhã, e aí as coisas vão esfriar para você, o ano vai ser sempre igual, foram todos os outros, vai de novo voltar para a escassez, vai esquecer esses conhecimentos que eu te dei, quem é que vai poder te lembrar de tudo isso, que eu estou te lembrando aqui, então, nós vamos agora subir mais um nível, eu vou dar agora a oportunidade para você, ser aluno, ser aluna do William Sanchez, do curso Quinta Essência, esquece esse preço que está aí na escada, porque você não vai pagar isso, já que você está aqui na maratona, e fez todas essas aulas, eu briguei com a minha equipe, para que a gente pudesse ter um valor, acessível, porque não adianta você, hoje eu chegar aqui e falar que eu vou te ajudar, mas por um valor que as pessoas não vão conseguir acessar, e eu quero te ajudar, então fica comigo que eu vou te dar, uma oportunidade, esse será o último curso que você vai fazer, sobre lei da atração, porque você vai aprender tudo sobre lei da atração, primeiro porque eu sou referência em lei da atração, basta você ver o meu livro com mais de 500 páginas, que é referência em lei da atração, eu estou te dando uma parte aqui, e você já viu como tem coisa interessante para você estudar, e que muda a tua vida, imagina então o curso Quinta Essência, está aí, curso Quinta Essência, lei da atração acelerada, eu vou só te explicar como ele funciona, daqui a pouco eu libero o link, para quem já vai entrar, e vai aproveitar essa oportunidade, porque eu não sei quando eu vou fazer novamente, essa maratona, para poder abrir novas turmas, realmente não sei, e aí você vai entrar, e aí eu vou contar, o segredo 4, e vou continuar a nossa aula aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar, tem bastante coisa ainda para a gente se aprofundar, o curso Quinta Essência, ele é muito bem elaborado, com aulas didáticas e fáceis, você já viu um pouco da minha aula aqui, você viu que eu falo uma linguagem super acessível, para que todo mundo possa prestar atenção, se a gente não entende, não faz sentido, então a gente precisa entender, as aulas são gravadas, esse um ano, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, são aulas que, o Tiago pode até mostrar algumas cenas das aulas, Márcio, eu pede para o Tiago mostrar aí, cenas das aulas, e para as pessoas verem como as aulas são gravadas, com slide, com material para você fazer download, são aulas que você pode assistir, dar um pause, voltar a assistir novamente, porque é numa plataforma, igual o Netflix, para você entrar lá e assistir as aulas, tá bom? Isso é muito poderoso, porque você vai mudando a tua vida, gradativamente, com aprofundamento, porque como eu sou o seu mentor, eu vou pegar nas suas mãos, e vou levar você para esse caminho, de abundância, de prosperidade, tá? O curso é tão bem preparado, que só para dar um gostinho, só para dar um gostinho, eu vou mostrar a vinheta, Léo, roda a vinheta para mim, para mostrar o quinta essência. O módulo número 1, gente, desse curso quinta essência, que é o curso mais poderoso, sobre a lei da atração, o módulo número 1, eu explico a lei da atração, sem segredos, o passo a passo dela, no módulo número 2, você vai ver, que eu vou ter a lei da atração, acelerada, aí eu trabalho objetivo, meta, o que você ganha, o que você perde, eu faço uma análise, de mais de 12 campos, da sua vida, desde o seu campo espiritual, saúde, comportamento, relacionamento, dinheiro, tá bom? Tudo, a gente passa por essa análise toda, que é muito importante. Módulo 3, práticas para resultados rápidos, como o Quintendor tem pressa, no módulo 3, eu já faço técnicas, para resultados muito rápidos, então vamos imaginar, que você tem que criar uma viagem, você tem que criar uma vaga de emprego, você está precisando, de uma cocriação muito rápida, tem técnicas, para você poder manifestar, isso muito rapidamente, isso no módulo 3, vou falar bem rapidinho, tá gente, para, porque depois, a minha equipe, qualquer dúvida, eles vão tirando com vocês, módulo 4, eu chamei de facilitando, a física quântica, na prática, a física quântica, tem uma linguagem, bem mais difícil, de ser acessada, então, tem linguagem técnica, eu transformei isso, em uma linguagem, bem acessível, então, eu chamei o módulo 4, de facilitando, a física quântica, na prática, aí você vai estudar mesmo, como é a física quântica, no dia a dia, e como ela pode te ajudar, e o módulo 5, então você já viu, que o Quinta Essência, tem 5 módulos, todas as aulas liberadas, quando você faz a matrícula, e calma, que em menos de um minuto, eu vou liberar o link aqui, para você entrar, calma, em menos de um minuto, eu vou liberar o link, para você garantir a sua vaga, e garantir os presentes, que eu vou contar a partir de agora, todo mundo, que entrar no curso Quinta Essência, hoje, vai ganhar, alguns presentes aqui, que são, presentes de sustância, inclusive esse, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, esse aqui eu vou deixar para o final, que é a cereja do bolo, eu vou contar já já para vocês, já revela um presente que está aqui, que nem falei com a minha equipe, eu mesmo liguei na editora, negociei com eles, porque eu queria dar esse presente para vocês, porque eu estava doido, para dar esse presente para vocês, já já conto, mas quem se matricular, hoje, no Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada, no curso, vai ganhar, o e-book, Lei da Atração Sem Segredos, onde eu conto, passo a passo, da Lei da Atração, no meu site, você pagaria 39,90, mas, eu vou te dar ele de presente, tá, o e-book, chamado, Seis Passos para a Prosperidade Agora, esses Seis Passos para a Prosperidade Agora, ele custaria também 39,90, e, vou te dar de presente, você não vai gastar não, você não vai, é, precisar, é, desembolsar esse dinheiro não, mas vai somando tudo aí, pega uma calculadora, a palestra, uma palestra bem profunda que eu dei, chamado, Resgatando o Meu Eu, essa palestra, hoje, para quem quer assistir, paga 179,90, tá, e você vai receber como presente, essa aula secreta de auto-hipnose, que todo mundo quer, gente, todo mundo quer essa aula secreta de auto-hipnose, que eu gravei, explicando como você faz, para ter uma auto-hipnose na tua vida, como você fazer para dormir melhor, para você reprogramar a tua mente, né, eu, por exemplo, se eu estou indo dar palestra de um lugar para o outro, e eu tenho uma hora e meia dentro do avião só para descansar, eu faço uma reprogramação, uma hipnose na minha cabeça, e eu faço uma coisa assim, que eu ensino, né, então se eu tenho uma hora e meia, eu digo que cada minuto descansado equivale a dois minutos, e quando eu acordar daqui uma hora, significa que ao invés de dormir uma hora, eu dormi duas, então eu reprogramo a minha mente, acordo mais disposto, mais, mais revigorado, né, então isso é uma das coisas que eu ensino a fazer, dentro da aula de auto-hipnose, que eu mesmo explico, essa aula custa 150 reais no meu site, você também não vai pagar, porque vai estar dentro da plataforma, para você poder assistir quantas vezes você quiser, este treinamento, presta atenção, sabe esse treinamento que vocês estão fazendo aqui, ele custa 1.500 reais, eu já falei ao longo da semana para você, nessa semana eu estou dando gratuitamente, mas amanhã é a última aula, e aí ele sai do ar, e só mesmo quem estiver dentro da plataforma, vai poder assistir novamente essas aulas, sabe esse monte de conteúdo que eu dei, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e vou dar amanhã, na sexta, você vai poder assistir novamente, porque eu vou dar de presente para você, esse treinamento, o poder da quinta essência, essas cinco aulas, a gente vai embalar essas cinco aulas bonitinhas, e vai deixar dentro da plataforma, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir no trânsito, assistir enquanto você caminha, ou só simplesmente ouvir o áudio, para ir fazendo outros downloads, eu posso te garantir, cada vez que você assiste, você aprende coisas novas e diferentes, vou te dar de presente, nós vamos liberar uma série de palestras, que eu chamo de palestras, de aprofundamento de conteúdo, então eu sempre dou palestras, de aprofundamento de conteúdo, nós também editamos essas palestras, elas saem do ar, as pessoas não tem acesso mais, só realmente quem é quinta essência, que tem acesso a essas palestras, vou dar de presente, tudo isso para vocês, que está aparecendo na tela agora, todos os bônus, somando, eu já fiz a conta, dá 3.289,60 reais, então todos esses bônus, eu vou dar de presente para vocês, então hoje, só essa noite, eu já estou te dando, 3.289 reais, quem achou bom, todos esses presentes, coloca um coraçãozinho amarelo, para mim aí, para eu saber, se vocês estão gostando dos presentes, porque o melhor ainda está por vir, mas se até aqui está bom, já coloca aí, o coraçãozinho amarelo, aí para vocês, e aí gente, até, engorda os olhos, olhar esse slide aí, com todos esses, esses bônus, gente, o poder da quinta essência, ebook, aula de auto-hipnose, palestra resgatando o meu eu, derrubando crenças limitantes, tudo esse conteúdo, vai estar dentro da plataforma, aí você fala, William, mas é muito conteúdo para estudar, o curso é seu durante um ano, você vai poder fazer, quantas vezes você quiser, todos esses presentes, por 3.289, agora, uma coisa aqui, uma coisa importantíssima, todo mundo, ainda não liberei as inscrições, fala para a minha equipe, segura aí, calma que eu tenho uma coisa importante, não libera ainda, André, o link ainda, segura o link, eu sei que tem um monte de gente aqui, ansiosa, que já quer entrar, já quer garantir a vaga, mas segura um pouco, que eu quero falar uma coisa, e revelar o presente que eu tenho aqui, ó, o André já está na... liga para o André para mim, que eu quero falar com ele, eu quero pedir uma coisa para ele, vamos ver se ele vai nos atender, para quem não sabe, o André é meu sócio, ele que cuida toda essa parte administrativa, ele que cuida da equipe toda, e eu quero perguntar uma coisa para ele, está vendo esse livro aqui, Quintessência, todo mundo que entrar hoje, na plataforma, do curso Quintessência, vai receber este livro, em casa, todo mundo, que entrar hoje, vai receber em casa, este livro, mas William, como é que faz, para o livro chegar na minha casa, vou te mostrar, como é que ele chega, gente, ele chega nesta embalagem aqui, essa embalagem, a gente colocou, essa embalagem protetora, para não sujar a sua caixinha, porque muitos alunos, falavam assim para mim, ah, eu queria guardar a caixa de presente, que chega, mas ela, o correio amassou, tal, então pensando num cuidado maior, dos nossos alunos, nós produzimos, essa embalagem protetora, então, abra, chegou prosperidade, então, isso aqui, chega para todos os nossos alunos, então, quando você abrir, você vai receber, essa caixa, que está escrito aqui, abra, chegou prosperidade, e quando você abrir, essa caixa, você vai ver, que tem o livro, Quintessência, para você, com todo esse conteúdo aqui, e muito mais, a caixa, ela é muito linda, por isso que muita gente quer guardar de presente, ela está escrita aí, a pó de ouro no ar para você, e não é só isso que vai dentro da caixa, claro que não, além do livro Quintessência, eu vou mandar um presente surpresa, e vou enviar também, aquilo que vocês perguntaram essa semana, que é a pulseira, do William Sanches, essa é a pulseira, do William Sanches, que está escrito, sou Quintessência, só quem é da comunidade Quintessência, quem é aluno do William Sanches, que recebe esta pulseira, essa pulseira, você pode tomar banho com ela, dormir, você pode estar o tempo todo com ela, porque ela é uma âncora positiva, toda hora que você olha para ela, você vai lembrar, que você é Quintessência, que você é prosperidade, então essa pulseira aqui, ela vai para você, dentro da sua caixa, então dentro da caixa, vai o livro, e eu escrevi aí gente, imensurável, porque receber um livro do William Sanches, é realmente imensurável, mas lembra, lembra que eu falei que tinha um presente extra, tinha um presente extra não, tem um presente extra aqui, dentro dessa caixa, viu, eu revelei, eu disse que ia revelar um presente para vocês, em primeira mão, eu quero dizer para vocês, que este livro, do William Sanches, novo livro do William Sanches, chamado, 50 perguntas, sobre lei da atração, para iniciantes, ele vai junto, para você, que entrar hoje, no Quintessence, olha que livro lindo, tem aqui, a foto do William Sanches, aí atrás, 50 perguntas, sobre lei da atração, para iniciantes, esse é um livro inédito, que vai junto, olha a diagramação, desse livro, com afirmações positivas, cada pergunta que eu faço aqui, tem uma afirmação, por exemplo, William, posso usar a lei da atração, para ganhar na mega cena, eu ensino aqui, como é que você faz, tá bom, então tem 50 perguntas, para iniciantes, este livro também, vai dentro dessa caixa, próspera e abençoada, para você, poder chegar na sua casa, então, eu quero que você, receba esses dois livros, na sua casa, mas para, olha na tela aí o livro, 50 perguntas, sobre lei da atração, dos iniciantes, que também é imensurável, é imensurável, o curso quintessência, ah, William, eu quero saber, quanto custa, quanto custa, quanto custa, quanto custa, mistura, curso quintessência, quanto custa, vou revelar agora, eu já tinha dito, que o curso, ele custaria, 3 mil reais, somando tudo, daria um total, bônus, todos os presentes, mas o curso quintessência, daria um total, de 6.289,60 centavos, porém, para vocês, que estão aqui, atenção, vocês vão investir, apenas, 12 vezes, de 97 reais, e 20, menos de 100 reais, por mês, para você ter tudo isso, o curso quintessência, todos esses presentes, mais os dois livros, do William Sange, um ano, de curso para você, 12 vezes de 97, e 23 centavos, no cartão de crédito, ou à vista, no boleto, por 998, 998, você pode investir, e mudar a sua vida, o curso quintessência, é um curso que você paga, porque você entra nele, e começa a vir dinheiro inesperado, oportunidades, negócios, atenção, minha equipe, vai liberar agora, o link, pode liberar, André, para eles, o link, agora vai começar a subir, o link aí, no chat, para você clicar, 12 vezes, de 97 reais, e 23 centavos, para você poder investir, na sua prosperidade, na sua mudança de vida, gente, eu pagaria, de olhos fechados, se hoje, alguém me oferecesse, um curso como esse, no mínimo, 5 mil reais, pagaria tranquilamente, com tanta coisa, que eu ensino aí, que é para a vida de vocês, coloca o link, e aí vai aparecer, vai aparecer também, o site aqui, que vocês podem entrar, como é o site, cursoquintessencia.com.br, então, entra no cursoquintessencia.com.br, quem está assim, mas William, eu vou sair agora, para me matricular, vou perder a aula, não se preocupe, quando você se matricula, no cursoquintessência, essas 5 aulas, aqui do poder da quintessência, é de presente, você lembra que eu falei, então, essas aulas aqui, vão estar dentro da plataforma, e serão suas, ela só vai sair do ar, para quem não é aluno, mas você vai ganhar de presente, então, pode sair, faz a sua matrícula, e ainda dá tempo, de você voltar, o importante é você, fazer a sua matrícula, porque embora seja, um curso online, as vagas são limitadas, tá, as vagas são limitadas, ah, William, mas você está falando, para eu entrar no curso online, eu nunca fiz curso online, não sei se eu vou gostar, então, eu vou te dar uma garantia, eu vou te dar uma garantia, de 15 dias, para você, as aulas estão liberadas, dentro da plataforma, eu já liberei tudo, seis módulos, seis não, cinco módulos liberados, todos os bônus liberados, assiste tudo, se você quiser, e você pode dizer assim, mas William, então eu vou comprar, assisto tudo em 15 dias, e depois peço meu dinheiro de volta, primeiro, porque eu não atraio, esse tipo de energia, segundo, as pessoas que são, os meus alunos, já entenderam, como funciona a prosperidade, existe uma lei, de ação e reação, se você age de má fé, má fé volta para você, se você tenta, passar a perna no outro, esse tipo de energia, volta para você, então eu não atraio, esse tipo de coisa, eu não me preocupo com isso, por isso que eu dou a minha palavra, dou a minha garantia, de 15 dias, pode assistir as aulas, pode pegar os bols, pode fazer tudo, se você não gostar, só entrar em contato, com a minha equipe, por e-mail, pelo WhatsApp, ou por telefone, e falar, ou até com a página, da Hotmart, que é a página mais segura, de cursos do mundo, tá, e a Hotmart, já cancela, e automaticamente, volta para o seu cartão, então você pode parcelar, em 12 vezes, de 97,23, ou a vez, tá bom, pode pedir o cartão, de alguém, para te ajudar, alguém vai investir em você, depois você vai devolver, esse dinheiro, ou simplesmente, se desfaz, de alguma coisa, que você tem, porque assim, se você, não faz nada, para investir na sua vida, que mensagem, que você manda, para o universo também, está na hora, de você investir em você, está na hora, de você cuidar, de você, esse colocar em primeiro lugar, invista na sua prosperidade, porque se nada mudar, para você, você volta aqui, dentro desses 15 dias, e pede o dinheiro de volta, tá, William, eu sou quintessense, e não tenho livro, 50 perguntas, sobre lei da atração, como eu faço para ter, entre em contato, com a minha equipe, e a minha equipe, vai te dar as condições, para você ter o livro, tá, agora, quem está entrando, no curso quintessense, hoje, não compra o livro, separadamente, porque isso aqui, eu vou mandar, de presente para você, tá bom, mando de presente para você, aqui, agora, eu disse que eu vou dar um ano, para você fazer o curso, mas que a gente pode melhorar isso, não podemos, o André atendeu, deixa eu ver, se ele está aqui comigo online, André, está me vendo, André, estou bonito de azul, estou, imagina se ele vai falar, que eu estou feio, esse aqui é o André, o André, está aqui conversando comigo, assim, fica melhor para vocês verem o André, o André, está aqui conversando comigo, e eu quero pedir uma coisa, para você, André, vamos lá, eu estou dizendo aqui, você está acompanhando a aula aí, você me viu dizer, que, eu vou, é, eu vou fazer, um ano para eles, um ano está bom, não é William, para, então, mas, eu acho, eu acho, eu não combinei com você, mas eu sei que você não vai me falar nada, eu já dei um livro a mais, que eu não te avisei, que é o livro, mas eu falei com o pessoal da Citadel, eles vão entregar rapidamente essa semana, para, inclusive, também é o André da Citadel, né, sim, da editora, eles vão entregar rapidamente o livro, que está saindo do forno quentinho, para as pessoas receberem, junto com o livro Quintessência, e aí, é, eu queria te pedir uma coisa, todo mundo que entrar hoje, ao invés de um ano, tem como a gente liberar dois anos, dá mais um ano de presente? Dois anos é muito, não é não? Diz que sim, André, está todo mundo me ouvindo aqui, ele é ruim, gente, ele é duro na queda, eu sou bonzinho, ele não é não, hã? Vamos sim, vamos liberar dois anos, para quem entrar hoje, aí no curso Quintessência. Então, quem entrar hoje, você está dizendo que eles vão ter dois anos, eles vão pagar doze vezes, de noventa e sete e vinte e três centavos, e o segundo ano é totalmente gratuito. Exatamente, a gente vai dar um ano aí de acesso estendido, sem custo adicional. Então, gente, um ano a mais, ou seja, de acesso estendido, sem pagar nada. Então, o curso é seu por dois anos. Obrigado, André! Pega o André aqui, senão eu derrubo ele. Eu quero ver a música de comemoração. Tá! Pode comemorar aí, palmas! Ó, uma coisa muito legal, que a gente aqui, a gente se ajuda, né, gente? Então, assim, eu valorizo muito quem, é, quem se empenha. Então, se você entra em contato com a minha equipe, fala assim, eu quero fazer, me ajuda, ó, eu tenho dois cartões, dá pra dividir, dá pra fazer assim, entra em contato com a minha equipe, minha equipe agora está atendendo, vai aparecer um número aqui na tela, vai aparecer um jeito de você falar com a minha equipe, aqui no chat também, o pessoal está colocando o WhatsApp, tem o telefone do escritório, todo mundo agora, está aqui, ó, 100% empenhado em, é, te ajudar. E já que o André deu mais um ano, mais um ano de acesso estendido, porque, gente, vocês vão pagar 12,97 e 23 centavos, só que eu pedi mais um ano, então você ganhou mais um ano de curso gratuito. Quando eu colocar uma aula nova, você ganha, quando eu acessar lá e colocar mais alguma coisa nova, você ganha, quando eu fizer mais um módulo, você avisado por e-mail, pode assistir, e é seu por dois anos o curso. Agora uma coisa minha, que eu vou fazer para você, só os mil primeiros, os mil primeiros alunos que entrarem, eu vou autografar o livro, fica bom ou não? Coloca aí quem gostou dessa notícia, escreve aí para mim quem gostou dessa notícia, todo mundo que entrar hoje, os mil primeiros, os mil primeiros que entraram, eu vou autografar o livro Quinta Essência, eu vou colocar um autógrafo aqui, uma energia, uma coisa boa para você, e vai para a sua casa, essa caixinha vai chegar aí, a prosperidade vai bater a sua porta, e você vai abrir, pode entrar agora no curso Quinta Essência, olha a mensagem da Roberta, Roberta 285, ela escreveu, atenção pessoal, a semana passada eu fiz as maratonas do William, que o William desvendou aqui no YouTube, e eu segui tudo que ele explicou, consegui um emprego em uma fábrica dos sonhos, escutem ele, gente, antes de eu revelar esse segredo aqui, antes de eu revelar esse quarto segredo, esse poderoso segredo, enquanto o pessoal está se inscrevendo, clicando no link, eu vou revelar esse quarto segredo, que vai mexer com você, amanhã a gente ainda tem aula, enquanto o pessoal está fazendo sua inscrição, eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque o vídeo que eu vou mostrar agora, é um vídeo que explica muito fácil, a questão da vibração, e a questão dos sentimentos, porque eu dei uma entrevista, para o programa da Ana Maria Braga na Globo, e eu quero passar para vocês, são poucos segundos, mas que muda muito, e eu volto, porque eu vou contar aqui o quarto segredo, enquanto isso, clica no link aí, faz sua inscrição, e volta aqui para você saber o quarto segredo, roda para eles, Thiago, essa matéria aí, para a gente assistir junto, que é rapidinho. E para explicar como que funciona isso, a gente foi conversar com o terapeuta William Sanches, que já publicou mais de 10 livros, também deu palestras e cursos, para mais de 1 milhão de pessoas. Pode rodar. Quando a gente fala sobre pensamento positivo, parece bobagem, na hora que você está naquele problema todo, naquele caos do seu dia, a sua vida toda complicada, você pensa, não, não vai dar certo, eu não vou pensar, é nessa hora que eu tenho que treinar a minha mente, porque tudo que você está vivendo, é seu, é sua metodologia de vida, você pode começar uma metodologia nova, a partir de agora, para ter resultados novos. Mas para isso, mude seu jeito de pensar. É como num dia, como a gente acorda atrasado, e sai pensando, eu não posso chegar atrasado, eu já estou atrasado 5 minutos, aí eu derrubo o café, caramba, meu dia vai ser péssimo, eu vou ter que trocar de camisa, eu volto, o elevador está quebrado, e aí tem um carro na frente, tem mais trânsito ainda, mais dessas situações vão acontecendo para mim, ou seja, lá no meu pensamento, eu já fui dizendo o que eu não quero, o que eu não queria, só que acontece que quando eu penso, eu sinto, e estou nessa vibração negativa. Como sair dessa vibração negativa? Eu acordei um pouco atrasado? Vai dar tudo certo. Eu vou avisar lá no escritório, que daqui a pouco eu estou chegando, eu vou mentalizar o trânsito já livre, para eu poder passar, ou seja, tem dois times, de que lado que você está? De que time que você está? Time negativo ou time positivo? Mas para isso, mude seu jeito de pensar. A lei da atração, ela está funcionando, com ou sem você perceber, com ou sem você até concordar ou acreditar nela, ela está agindo na vida da gente. Como a lei da gravidade, sem você saber, ela já está funcionando. Agora, como fazer com que ela seja acelerada na tua vida? É cuidar da vibração. Todo o nosso sentimento, ele faz com que a gente tenha um espiral. Como funciona esse espiral? Se eu tenho sentimentos como amor, alegria, entusiasmo, força de vontade, otimismo, esse espiral, ele cresce. Me leva para um nível de prosperidade, porque a nossa vibração fica alta. Agora, se eu penso negativo, com raiva, com rejeição, sentimentos de não merecimento, mágoa, culpa, olhando sempre o passado, esse espiral me leva lá para baixo, para uma vida de escassez. Eu fico vibrando sempre com energia muito baixa. E mais disso vem para mim. Todo sentimento tem fome dele mesmo. Então, se você trabalhar sentimentos como rejeição, sem até perceber, mais situações de rejeição vêm para a sua vida. Olha, o William Sancha é chique, né? Está no programa da Ana Maria Braga. Eu estava assistindo aqui para vocês, eu já participei umas duas ou três vezes do programa da Ana Maria Braga, inclusive falando sobre o poder da mente, o poder da lei da atração, dos sentimentos e tudo. E fiz até uma palestra escrita, né? William, o que eu não falei no programa da Ana Maria Braga? Gente, muitas pessoas escrevem perguntando assim, William, eu já fiz alguns cursos na internet, mas sinto que não é para mim. Eu me esforço, mas desisto no meio do caminho. Leila, Leila de Murmadinho, você tem um padrão mental hoje. Você está construindo um padrão mental novo a partir de agora. Então, por mais que você fale assim, ah, o curso online não é para mim. O curso online não vai me ajudar, eu vou desistir no meio do caminho. Você, a partir de agora, você está em um curso novo e diferente. Porque você está com o William Sanches, o mentor. Eu sou professor há muitos anos de faculdade, eu sei como usar a didática para as pessoas não desistirem dos cursos. Porque, às vezes, tem curso que é chato mesmo, a gente não vê resultado e a gente acaba saindo. Então, o curso Quinta Essência é um curso super poderoso, tá? Vai te ajudar muito a desenvolver. William, eu vim até aqui por indicação de uma amiga que te segue. Comecei a assistir todos os seus vídeos no YouTube. até chegar na Maratona do Quinta Essência. Porém, nada dá certo para mim. Tenho medo de me inscrever. Não vou conseguir implementar. E, no fim, só perder dinheiro. A Cícera de Sorocaba. Cícera, dá uma olhada como está o teu padrão mental. Você já está dizendo, eu tenho medo, porque nada dá certo para mim. Então, você já determinou isso. Então, você não aprendeu nada comigo aqui sobre a lei da atração. Porque eu vou dizer para você, esse padrão mental da Cícera antiga não existe mais. Recomeçar significa morrer e nascer no mesmo segundo. A partir de agora, nasce uma nova Cícera. Você vai começar o curso. Você vai fazer as primeiras aulas. Já vai ver o resultado. As pessoas já vão começar a perguntar para você o que você fez diferente. Que você já mudou. Você vai se empenhar. Vai começar a ser elogiada. Vai ver dinheiro inesperado. As coisas vão funcionar para você. Você vai voltar aqui e vai fazer mais aula, mais aula, mais aula. Porque mais resultado você vai ter. Você vai esquecer esse padrão antigo que você tem aí. Porque essa não é mais você. Essa é uma crença limitante que você tinha. O Márcio da Vila Regente Feijó está dizendo assim. É muito difícil eu conseguir me dedicar a um curso nesse momento. Principalmente porque não tenho dinheiro. As coisas por aqui estão complicadas. Será que é possível com a minha situação? É possível sim. Você precisa determinar. Às vezes tem um monte de coisa na sua casa. Tem uma bicicleta que você não anda há três anos. que você pode vender, que você pode desapegar. Entra no site OLX, desapega, vende para quem precisa. Vende, faz um... Gente, eu sempre dou a ideia para as pessoas assim. Tem um monte de roupa que você não usa. Pega esse monte de roupa que você não usa, fotografa e marca com os amigos, marca com a família de fazer um bazar online. E monta um grupo no WhatsApp e avisa assim, sábado, 15 horas, eu vou abrir o bazar. Eu vou começar a postar aqui as roupas, o boné, a mala que eu não uso. Coisas limpinhas, bonitas. E quem vai querer precisa estar lá. Então você vai começar. Essa calça custa 50 reais. Alguém vai falar, eu quero, guarda ela para mim. Olha esse boné. Então você começa a fazer um bazar online. Como é que chama isso? Um brechó online. Então você começa a organizar, a movimentar o dinheiro. Você já faz o vácuo quântico, que eu ensinei na segunda ou na terceira aula. Já faz o vácuo quântico, já desapega e vem dinheiro para você. Hoje com Pix, as pessoas já pagam ali na hora do seu bazar. Você dá um jeito de entregar, você movimentou o dinheiro que estava parado na sua casa. Tem muita coisa aí que você não está percebendo. Então quando a gente quer, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Se você quiser transformar a tua vida, eu já fiz minha parte. Eu parcelei o curso em 12 vezes, de 97,23 centavos para você. Menos de 100 reais. É um lanche no McDonald's, é uma blusinha que você deixa de comprar, é um passeio qualquer que você ia fazer. Mas você investiu na sua prosperidade para receber tudo isso. Ah, e eu vou mandar o livro para a tua casa? E o frete é por minha conta. Você não vai pagar nada mais por isso. Quem está no Brasil, qualquer lugar do Brasil, eu mando o frete por minha conta. A minha empresa vai pagar para mandar esses dois livros para você. O Quinta Essência e o 50 Pergunta. Dois livros. Mais a minha pulseira, mais um presente surpresa, essa caixinha chega abençoada, mais a plataforma que você vai receber. Assim que você fizer a sua inscrição, já chega no seu e-mail, já chega um SMS com a sua senha, com o seu login para você acessar, tá? A pergunta da Eunice, assim, da Capela do Alto. Sou muito velho para funcionar para mim. Vai funcionar? Parece que eu estou vendo ela falar assim. Olha, o velho está na tua cabeça. É você que decide mudar a tua vida a partir de então, tá? Então, gente, vamos deixar de lado as crenças limitantes? Eu dei 15 dias para você experimentar tudo. Se não deu certo, volta aqui e fala, William, não quero mais. Está aqui. Amizade é a mesma. A gente continua junto, tá bom? Então, vamos revelar o quarto segredo? Todo mundo que está entrando, vamos dar os parabéns para quem já é aluno. Quem já entrou, coloca aí a hashtag SouQuintessência. Já escreve aí quem já entrou no curso Quintessência, coloca a hashtag SouQuintessência. Minha equipe está colocando aí no chat o link. Está aparecendo o link aí, gente. Presta atenção. Entra o... Tiago, mostra aqui como é a página para o pessoal acessar. Quando vocês clicarem no link, vai aparecer a página já direto para você fazer sua inscrição. Coloca o seu cartão de crédito. Você vai ter uma opção para comprar uma pulseira a mais, se você quiser. Porque, às vezes, você vai fazer o curso com o seu marido, com a sua mulher. Cada um quer ter uma pulseira. Ou vai ser você e seu filho. Ou você e sua amiga. Não liga o que vocês dividam. Eu quero que vocês aí estudem. Todo mundo da tua casa. Então, se você quiser comprar uma pulseira a mais, que todo mundo me pedia isso, a gente providenciou. Então, você pode comprar uma pulseira a mais e vai para você dentro da caixinha, tá bom? Duas pulseiras. Então, tem uma opção. Depois, você pode aproveitar e se inscrever junto no Terapia da Alma Play, que é um programa terapêutico em que eu trato todos os sentimentos negativos. Vai aparecendo aí na tela. E é muito fácil, gente. Coloca os dados corretamente, vai avançando e você garante a sua matrícula, tá? Pode ser no boleto, pode ser à vista, pode ser parcelado no cartão de crédito. Qualquer dúvida, fala com a minha equipe. Nós estamos agora atendendo no escritório. Pode mandar WhatsApp, pode ligar, pode dar um grito, pode mandar um e-mail ou entrar no site quinta essência, cursoquintessense.com.br e você já entra aí, tá bom? Para você fazer sua matrícula e ser aluno, aluna do William Sanchez e a partir de agora ser quintessência. Quinta essência. Receber a pulseira em casa, receber esse livrão em casa e eu vou pegar os mil primeiros alunos e vou autografar. Vai chegar na sua casa aqui, ó. Bem aqui onde está escrito eu me amo, tá tudo bem? Vai ter a minha assinatura aqui para você saber que o William pegou no teu livro, mandou para tua casa com uma energia super positiva e abençoada, porque eu quero mesmo que você faça parte dos próximos pessoas que eu vou colocar com o depoimento. Daqui a pouco eu vou pôr um depoimento de um grupo de alunos e você vai ver que você vai ser a próxima pessoa, você vai ser o próximo milionário da família. Ah, William, eu não quero ser o milionário da família, eu quero mudar minha vida, eu quero pagar um curso bom para o meu filho, eu quero fazer minha cirurgia plástica. Ótimo, tá tudo bem. Tudo isso vai mudar para você, tá? A partir do momento que você aprende a usar, você vai conhecer a verdade para a verdade poder te libertar mesmo e você criar a tua vida muito mais próspera e abençoada, né? O quarto segredo, o quarto segredo da caixa preta e o nosso cérebro tem uma caixa preta mesmo, quem estiver fazendo a inscrição não se preocupa porque essa aula depois vai ficar dentro da plataforma e você vai poder entrar, pode fazer sua matrícula tranquilo, volta aqui e pode assistir essa aula também, fica 23 horas no ar, tá bom? Qualquer coisa importante chama a minha equipe que está no ar, que está aí atendendo também. Quarto segredo da caixa preta humana está aqui. Um sentimento que derrota qualquer pessoa que mantém ele. Esse sentimento muitas vezes ele acaba ganhando de você que é o sentimento de culpa. A culpa mantém você no passado. A culpa te prende, a culpa ela é aquela corrente no seu pé. A culpa é e se eu não fizesse, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse ido naquele lugar, e se eu tivesse me colocado em primeiro lugar, eu não deveria... Você está sempre no passado. Você está sempre reprogramando a tua energia ao contrário. Todas as vezes que você pensa em alguma coisa que você já viveu, ou todas as vezes que você pensa em alguma coisa que você já fez, o que você está fazendo? Revivendo aquilo. A tua mente não sabe se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, mas a sua mente está o tempo todo fazendo aquilo com você. Você acaba tendo uma descarga emocional, química, neural no teu corpo, e toda a tua assinatura energética fica uma assinatura energética de merda, confusa, não vai pra frente a tua vida, está numa dificuldade terrível e cada vez vindo mais. E aí você não faz, e você entra no ciclo negativo. Sinto culpa, não faço, estou preso, escassez, sinto mais culpa por não ter feito. E você fica num ciclo negativo e não consegue sair. Eu vou te ajudar com quinta essência. Aliás, dentro do quinta essência eu tenho sessão de culpa, meditação, pra poder limpar isso tudo e tirar. Dentro do Terapia Play, então, se você puder fazer os dois juntos, você vai impulsionar muito mais os seus resultados. amanhã eu vou começar a aula falando de culpa, vou me aprofundar no assunto culpa, nós vamos conversar sobre isso, sobre culpa, e amanhã eu vou revelar o quinto segredo, que é aquela caixa número cinco que está ali pulando, porque amanhã é o último segredo e amanhã a gente fecha o ciclo. Mesmo que você já fez a matrícula do curso quinta essência, vem comigo amanhã fazer a aula cinco, porque eu vou falar de culpa, vou fazer uma meditação exclusiva e vou trabalhar com você também o quinto segredo, e a gente vai fechar esse ciclo e você vai ver que é a última peça do quebra-cabeça que aí vai fazer todo o sentido pra você e você vai ver o que mudou na tua vida a partir do momento que eu revelo esses cinco segredos. Esfrego na cara pra você falar assim, como nunca ninguém me contou isso. Eu sei que muita gente aqui quer se inscrever no curso quinta essência, mas está com medo, está com culpa, está com escassez ou não sabe se faz agora. Hã? Não merecimento. Não merecimento. O que a gente está fazendo? A gente está mandando essa ordem para o universo de novo, né? O Tomás está perguntando eu tenho que ter faculdade? Não, Tomás, é um curso livre, tá bom? É um curso livre. Inclusive, para ajudar a entrar na faculdade, né? A fazer as suas cocriações, né? Inclusive, a ter a tua faculdade que você tanto sonha, né? Ah, o Antônio fez uma pergunta interessante, ele está em BH, ele diz assim, por que nunca ouvi falar disso? Antônio, tem uma hora certa que você desperta. Então, se você chegou aqui, não é por acaso. Você está aqui para um motivo muito especial. Agora, você, a pergunta é, como que eu nunca ouvi falar disso, né? Então, assim, como é que eu nunca ouvi falar disso? Onde eu estava que eu nunca abri os olhos para esse tipo de coisa? Você despertou e o conhecimento chegou para as suas mãos. Se quando o conhecimento chega para as nossas mãos e a gente não faz absolutamente nada, nós somos coniventes com os problemas que a gente está passando. Porque agora você conhece a verdade, né? E aí, se você não faz nada para mudar, você continua nessa escassez. Talvez você não acredite em mim, talvez você não acredite quando eu falo que eu tenho 50 mil alunos, mais de 50 mil alunos que fazem o QuinterSense, talvez até você não acredite que eu vou mandar esse livro autografado para a tua casa. Mas, se você não acredita em mim, eu quero que você acredite nessas pessoas aqui. dê uma olhada. Meu nome é Silvana, eu falo de São Paulo e o que a QuinterSense trouxe para a minha vida foi uma mudança muito grande nos padrões limitantes que eu tinha aqui e aqui. E isso fez uma diferença gigantesca na minha vida. Tanto que no final de semana eu não estava esperando de forma alguma e eu recebi um valor em dinheiro de uma fonte totalmente inesperada e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelos ensinamentos, muito obrigada por tudo, por tudo mesmo. Olá, sou QuinterSense com muita alegria, rapidamente passando para dizer a você que por esses dias estou surpresa com tudo que me aconteceu depois de assistir as aulas e colocar em prática. As vibrações têm trazido para mim um curso de psicologia de faculdade. Me trouxe também celular, presentes, muitas coisas que eu estava pensando e eu consegui atrair com a quinta essência. Eu trabalhava no sol quente, na roça, no campo. Hoje eu estou trabalhando em uma empresa de alimentos na parte de vigilância e hoje eu estou aqui. Trabalho no ar-condicionado, sombra, água fresca por ter acreditado no quinta essência e sou o quinta essência. Eu nunca vi uma coisa tão verdadeira como o que aconteceu na minha vida. Imagino que eu tinha um imóvel para vender há mais de 10 anos. Eu não conseguia vender por nada. Assim que eu fiz o curso, eu vendi um imóvel e em seguida vendi o outro. E esse dinheiro era para pagar uma dívida que eu tinha com o meu irmão porque ele comprou um apartamento para mim para eu pagar quando eu vendesse esse imóvel. Acontece que quando eu vendi o imóvel ele me deu a metade de dinheiro ainda. Me deu 200 mil reais. E a partir daí só choveu bênçãos na minha vida. Imediatamente eu fui contemplada, fui sorteada com título de seguro que já tinha mais de 20 anos e eu fui sorteada com isso aí. E para completar ainda ganhei na Mega Sena da Virada agora. Foi pouco, mas eu ganhei na Mega Sena da Virada. E de lá para cá só bênçãos e só coisas boas sempre aconteceram na minha vida. Então por isso que eu digo gente, acredite, faça o curso que é realmente uma virada na sua vida e coisas boas acontecem. Muito obrigada e um beijo para você e peço para todo mundo que realmente confie porque é verdadeiro e vale a pena. William, querido, meu nome é Tatiane e estou passando aqui para dizer que eu participei da Semana do Poder da Quintessence. Algumas áreas da minha vida já foram destravadas, a mente já abriu vários downloads caindo e eu estava esperando uma grana que estava meio difícil para receber que eram R$3.000. Coloquei esses ensinamentos que você nos passou em prática e você não vai acreditar, William. amanhã eu não vou receber R$3.000 eu vou receber R$4.000 na minha conta. Então, um beijo para você muita gratidão pela sua vida pelos seus ensinamentos e eu sou Quintessência eu já estou inscrita para o curso. Um beijo para vocês. Eu comecei a fazer o poder da Quintessência e eu tive grandes resultados. Assim que eu comecei a fazer o curso eu mudei meus sentimentos mudei meus pensamentos mudei meus sentimentos consequentemente minhas vibrações mudaram e eu consegui um aumento de 5,7 aumento salarial de 5,7 que corresponde na verdade ao valor do curso mais uma mensalidade de uma faculdade que eu vou iniciar no segundo semestre. Então, o caminho é esse. Eu só tenho a agradecer ao William e a toda a equipe muita gratidão tenho certeza que isso é só o início o início da prosperidade. eu me amo e está tudo bem. Oi, William Sancha que é a Simone Almeida na semana da Quintessência eu tinha recebido um bônus da empresa onde eu trabalho eu recebi a ligação para me poder visitar a vistoria do meu apartamento que eu estou esperando Obrigado Adorei o treinamento Eu me amo e está tudo bem Oi, William sou a Vaniele de Mojidas Cruzes do que tem mudado não só na minha vida como na vida dos meus colaboradores sou gestora de uma rede de óticas isso tem mudado a nossa vida essa troca de energia essa informação que você passa assim tão lindamente passo para eles eles passam para os familiares para os amigos e a gente tem sido multiplicador disso tem feito toda a diferença na nossa vida e também nas nossas metas financeiras aqui da loja então mudou tudo somos Quintessência eu me amo está tudo bem Meu nome é Jéssica Luiz sou podóloga sou aqui do Rio Grande do Sul emocionalmente a minha ansiedade meu nervosismo passou a parte financeira a parte profissional melhorou muito obtive mais clientes dinheiro inesperado também veio tudo vem a mim com facilidade alegria e glória Olá William sou Vanessa sou Quintessência fiz um jogo não que eu nem sabia não sabia como jogava deu um estalo assim do nada falei assim vou fazer este jogo estou aqui na latéria vou fazer este jogo e aqui ganhei 500 reais muito abençoado essa semana eu estou fazendo as aulas da Quintessência e consegui mil reais estou sendo muito abençoada minha energia mudou depois do poder da Quintessência sou outra pessoa porque a prosperidade bateu a minha porta e eu abri porque eu me amo e está tudo bem eu já assisti o filme O Segredo várias vezes eu já assisti Quem Somos Nós já participei de grupos de estudos com terapeutas advogados e mais uma vez aprendendo mais uma beleza na Quintessência e descobri que nós temos que buscar forças da onde nós não temos então o que aconteceu recebi uma ligação hoje da responsável aqui do fórum onde eu moro aqui perto e fui convidado a participar como advogado de uma audiência que eu nunca participei sozinho e dessa vez eu vou Eu recebi a notícia de que o dinheiro que estava travado há muitos anos há mais de 10 anos eu estaria recebendo na quarta-feira ou seja no terceiro dia de alma de maratona tá gente aí eu me empolguei tanto que eu comprei um curso e comecei a trabalhar e trabalhar porque se com esse dinheiro eu esperava eu investi mais no meu negócio que eu tenho uma clínica de estética pequena só eu trabalho mas eu quero crescer muito e aí eu comprei o curso e estou desenvolvendo consegui além do dinheiro ser destravado comprei um equipamento para a minha clínica que eu tive 900 reais de desconto ou seja lei da atração super mega hiper funcionando e em coisinhas do dia a dia também e eu estou tendo muitos insights durante o curso Quintessência muitos então gente vale a pena beijo no coração William gratidão uma semana depois eu consegui o emprego que eu estava esperando está aqui meu contrato de trabalho eu começo a trabalhar amanhã mesmo muito obrigado William Chance pelas técnicas que você me ensinou nas aulas no curso eu me amo está tudo bem esse programa me explique todo dia eu me amo e está tudo bem eu me amo e está tudo bem não é William? Oi William tudo bem? meu nome é Grace eu moro no Rio de Janeiro e eu quero dividir com vocês a minha experiência muito positiva fazendo o teu curso Quintessência ele mudou muito a minha vida mudou radicalmente sim para coisas melhores o universo se abriu para mim e eu quero dividir com vocês que eu recebi duas graças duas bênçãos fazendo o Quintessence primeiro que um processo que estava parado esperando a resposta ele aconteceu de uma forma muito rápida a partir do curso e foi a partir de uma intuição William uma vozinha dizia para mim assim liga para o advogado sabe aquilo que tu disse? liga para o advogado procura mexe lá no processo e aí eu fiz isso e estava lá o meu dinheiro estava liberado em três dias o dinheiro veio para minha conta com facilidade alegria e glória gratidão William Sanches eu sou o Quintessência Oi William meu querido mentor meu nome é Elisângela Moreira eu sou de Passos Minas Gerais eu estou abrindo o meu espaço de estética coisa que estava adormecida dentro de mim e eu sou muito grata a você a verdade é que eu sinto um sol em cima da minha cabeça isso que é o melhor de tudo eu estou muito iluminada eu estou vibrando assim coisas muito positivas viu? sou Quintessência mesmo é muito grata a você muito grata mesmo porque eu me amo e está tudo bem e está tudo bem Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí